Bem pessoal, neste vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês pela primeira vez na minha vida O jogo de Scooby-Doo de PSP Fui pego de surpresa em saber que esse jogo existe Algumas pessoas me pediram pra jogar aqui no canal E vambora, vou conhecer aqui junto com vocês, conto com o like de vocês inclusive E vamo que vamo Ó, estão vendo um programa de CSI Ou seja, um programa de investigação criminal, né, provavelmente, ó Na verdade é GSI, é Investigação de Fantasmas Olha que doideira Pessoal, não esqueçam do like, tá, gente? Se puderem apoiar com o like eu agradeço demais, é muito importante pro canal Tô pedindo aqui nesse início de vídeo porque é o momento oportuno, né A gente tá tendo tempo pra isso Ó, vilões clássicos aí do Scooby-Doo O nome do jogo é Scooby-Doo Quem Está Assistindo Quem É uma coisa assim Traduzindo pra português, né Eu não sei, talvez o jogo faça uma brincadeira com relação a... Pra tudo ser falso, ou sei lá O que é curioso, né Porque a turma do Scooby-Doo estava assistindo a uma série Sendo que o próprio Scooby-Doo é uma série, né Uma série que a gente assiste na TV É meio que uma piada, né Quem está assistindo quem Sabe? Ó, bem-vindos a um episódio especial Onde os nossos caçadores de fantasmas estão Onde o... O pau do Elias Descobrindo um mistério Ok, a gente vai se juntar a eles? Será que é isso? O programa Ó, todo mundo me chama de salsicha Esse é o nosso time de investigadores Temos um gato eletrônico que faz parte da equipe de investigação Ó, a gente é um grande fã do trabalho de vocês Aquele episódio Foi genial Ela está comentando algum episódio aí deles Olha o que aconteceu Tem um cachorro aqui atrás Tudo bem, corta O cachorro bateu na câmera Ele está com a gente O Scooby nos ajuda Ó, entrevista o suspeito, investiga a cena Traga a cena Tente capturar o fantasma, entendeu? É o padrão que a gente geralmente faz A gente está dentro Considere o mistério Resolvido A gente não quer que nada acabe atrapalhando a investigação de vocês Ok, então temos duas equipes diferentes E tudo está sendo televisionado É como se fosse realmente uma série Vamos lá, a gente tem um mistério para resolver Vamos embora, gente Caramba, o jogo é bonito, gente Ó, me lembra um pouco o Scooby do Unmasked Inclusive fiz série aqui no canal Porque o jogo é bem bonito Me surpreendeu isso Bastante, por sinal Eu tenho que comer um biscoito Scooby para eliminar o vilão Eu não entendi muito bem como é que funciona aquilo ali, não Mas olhe o gráfico disso, gente É muito bonito o jogo Jogo de PSP, lindíssimo, né? Ó, aperte o bola para comer um biscoito Scooby Ó, aperte o triângulo para salvar o seu jogo Posso conversar com a Velma Ó, aqui é uma ferramenta de análise de pista Daqui você pode analisar pistas apertando X Ou senão você pode acusar suspeitos apertando o triângulo Então eu quero deixar para lá Então a gente teria que observar o cenário Em busca do culpado, basicamente, né? Mas caramba, o jogo é muito bonito, sabe? Muito mais bonito do que vários dos jogos de PS2 Isso aí está me chamando a atenção E o PS2 é um console mais forte que o PSP, né? Fala assim, em questão de peças mesmo Entendi, o jogo me explicou, gente Eu posso bater, eu posso apertar X, X e quadrado Para bater no chão A mecânica que eu não sabia que ia existir, né? Acabei de descobrir Tá, a Daphne não quis falar nada ali comigo Então, Earl Eu descobri que você tem sido o guarda-septo aqui há 30 anos Daqui antes que esse lugar era um hotel Sim Descobri que você trabalha aqui há 30 anos Antes mesmo desse local ser um hotel Tiveram várias perguntas ali pra ele, né? Porque ele é um possível suspeito, com certeza Todo mundo em Scooby-Doo é um possível suspeito A realidade é essa, né? O que é isso? Posso adentrar essa casa? Será que é isso que vai rolar? Saiu até o assombrado no nome do local Scoob, você sabe por que a gente voluntariou para checar esse hotel? A gente devia dar uma olhada na cozinha Lá tem comida E eu tô com fome Eu também Vamos fazer um sandu bom de vários andares Tá bom? Até aquela comida Vamos dar uma olhada na geladeira No freezer Picles, queijo Vai ser um sanduíche tanto esse daí Sabe o moleque que tá... O que que tinha na geladeira ali? Ah, só um fantasma É, o fantasma do Elias Ai, caramba, gente Do nada o jogo Como é que é? Do nada o jogo ficou jogável, né? Eu não tava esperando que eu fosse começar a jogar agora Do nada mesmo Ó, eu tô bem longe dele Tô mandando bem Mas engraçado, né? O jogo do nada Se joga pra gameplay, sabe? Eu nem tô esperando E aí simplesmente acontece Ó, eu tô fugindo Tô fugindo bem, hein? Tô longe do vilão já Vambora Tô pegando ingredientes Ainda vai dar pra gente comer Engraçado que nem mesmo Quando eles têm que fugir Eles Descansam do sentido de De ter os ingredientes Pra fazer aquilo que eles querem Que é a comida, né? Por exemplo, eu já peguei os ingredientes Suficientes pra fazer o sanduíche ali Pelo que parece Ó, sigo pegando ingredientes Sigo pegando as coisas Vambora Ai, quase que eu caí Ok Quase que eu caí de novo Peguei os ingredientes, gente Ó, aqui tem o ingrediente Peguei O fantasma sumiu, né? Fantasma do rei Elias É um negócio assim o nome dele Ó, peguei uma pista Essa pista aí eu vou poder levar Depois pra Velma, né? Provavelmente Nossa, tá bem fácil de morrer aqui, gente Bem, bem fácil mesmo A quantidade de coisa Querendo me atingir Minha vida e ir embora Ó Ó, apertei bola pra ele comer Pra ele encher a vida Porque aparentemente Os biscoitos fazem isso, né? O jogo tinha me explicado anteriormente Essa questão de Você poder comer Gente, que caos de fase é essa? É um absurdo, né? Ó, posso salvar o jogo Vamos salvar o jogo, inclusive? Aparentemente eu terminei essa fase, então Ó Ou não, né? Ou vai continuar daqui Ó, peguei outra pista Ai, tá me dando dano Gente, o jogo é muito maluco O jogo do Scooby-Doo É um jogo completamente doido Os que eu já joguei aqui no canal E olhem que eu já joguei vários Isso aqui é... Talvez seja o mais maluco deles Ó, tá o vilão aí Atrás da gente Bora Comi um biscoito ali Pra ficar tranquilo Ok, eu tinha que dar Rodopiada pra passar Não sabia Acabei descobrindo Em cima da hora Mas foi Outra pista? Caramba Tem cinco pistas no cenário Agora que eu dei Uma olhada naquilo Não tinha prestado atenção Quantas pistas eram, não Tem pista pra caramba Então Tomara que eu não tenha Deixado nenhuma pra trás Tomara que eu tenha Pego tudo Eu nem lembro se já passei Por alguma que eu não peguei Vamos continuar indo Caramba, gente Tá tenso pra caramba Ai, quebra isso aí Tudo, escudo E a música A música animadaça Também, né Veio que criando Esse clima aí De tensão Pra gente Ficar com essa Essa sensação De que a gente vai morrer A qualquer momento Oh Pensei que tinha acabado Acabou, foi nada Parece só um local de save Aquele ali também, né Que a gente passou Mas acho que nada Correria continua Olha o vilão aí, gente O vilão aí Não Cai, poxa Tá, eu voltei de onde? Voltei daqui, tá Então rolou um checkpoint Ainda bem Foi a primeira vez que eu morri Eu nem sabia Como é que era morrer No jogo até então, né Olha, o vilão aparece ali Da última vez eu caí aqui Dessa vez não rolou Mas queria pegar todas as pistas, né Pra levar pra velma, gente Infelizmente eu não peguei tudo A não ser que a última Vá aparecer ainda Agora, sem dúvidas O que mais me chamou a atenção Foram os gráficos, gente O jogo tá bem, bem bonito mesmo Me lembra um pouco A pegada do Scooby Don't Mask A movimentação do Scooby O gráfico dele Tá bem parecido mesmo Olha, eu sigo correndo Era uma fase na caba, gente A fase é enorme Como assim a gente tá correndo Esse tempo todo, sabe Parem pra pensar Só o tanto de tempo Que a gente tá correndo A mansão é Um monstro de mansão mesmo Acabou? Ou não acabou? Ah, peguei a pista, pessoal A última Então consegui pegar tudo Show de bola Ó, peguei todas as pistas Peguei basicamente todos os Imagino eu, né Que eu peguei todos os Os ingredientes de sanduíche também Então acabei mandando bem Foi caótico Foi doido, mas Mas acabou dando tudo certo Basicamente Ó, o estômago de vocês Sempre coloca você E o salsicha em problema Vocês deram sorte De vocês ainda estarem inteiros Você Encontraram pistas? Encontraram pistas? Sim Encontrei, né Vou falar com ela Então aqui Vou botar pra analisar a pista Use o botão direcional E aperte X Pra escolher uma pista Da lista de pistas À esquerda Então selecione Na máquina No meio da tela Tá Tem esse tanto de pista aqui, né Tá, vamos analisar essa pista Não, pera Calma aí Eu acho que eu tenho que acertar Quando eu estiver na linha, né Não Entendi Beleza Tem que basicamente acertar o quadrado Os quadrados que estão aparecendo De acordo com as linhas que estão aparecendo também Bem, essa ferramenta revelou As iniciais EK estampadas atrás Que pode fazer referência Ao Stuart Seria isso, né Vamos colocar então a pá agora Pra ser analisado Gente, o jogo é muito doido, né É bem diferente mesmo Será que vão ter vários mistérios Pra se resolver E esse aqui é um deles? Eu fico me perguntando isso, né Porque teoricamente estamos em um Inclusive já achamos cinco pistas Desse mistério Ó, tá dizendo que Isso aqui claramente foi usado Pra destruir plantas O que pode significar O Stuart ou a Maggie Ó, tem tanto A gente tem duas provas Que implicam no Stuart Ó, aqui a gente tem alguma outra Coisa pra fazer também Ok Quer apertar os botões Que aparecem aí na tela Tranquilo Até errado Sem querer Ok Bem, até então O Stuart é o grande Culpado, né Ele já teve o nome dele Ligado a duas pistas diferentes Isso aí é Né Daqui a pouquinho Vai dar pra gente acusar Ele de ser o culpado Ó, Stuart ou o Maggie Revelou planos Para a reconstrução De um hotel Mostrando compartimentos Secretos Autorizados Pela companhia De Manejamento do hotel De administração do hotel É, tudo tá caminhando Pra ser o Stuart, hein O grande culpado da coisa Ué, gente Não aprendi a jogar Não entendi ainda Como é que funciona Continuo não entendendo Eu vou tentar usar Essa outra pista Aqui Ok É só de apertar os botões Tem uma pista ali Que eu não soube O que apertar O que fazer Pra Concluir a investigação Dela Acabei errando de bobeira De novo Manejo de apertar Pro lado errado Até porque as setinhas Do Playstation Meio que enganam, né Parece que é Pro um lado Mas é pro outro Ó, essa daí Parece que é pra esquerda Mas é pra direita Por exemplo Ó, apontam pro Stuart Ou pro Earl Tem uma É uma Como é que é o nome, gente Uma marca de dedo Inconclusiva Na joia Ok Eu vou acusar um suspeito Pessoal É o Stuart Ah, a gente precisa De mais pistas Pra Poder apontar Um culpado, tá A gente já tem Quatro pistas E provavelmente a quinta Também vai apontar Pro Stuart Mas ainda não foi O suficiente, né Eu tenho que jogar Um pouco mais do jogo Pra que a gente possa Acusá-lo De vez, né Mas tudo caminha Pra que ele seja o culpado Até então É isso, né Tudo caminha pra isso Ok Eu imaginei que talvez A gente pudesse entrar aqui Mas não é o caso, né O jogo não deixa Uma trilha de dog tags Ou seja Dessas tags Da coleira do Scooby Me indicam o caminho A seguir Pouco o jogo aí Me orientou Então possivelmente Aqui pra cima A gente tem alguma coisa Pra fazer Ó Vamos ver Aí, ó Encontramos um local Pra entrar Pelo que parece Beleza E aí talvez Mais uma cena Não sei o que vai rolar Ó De acordo com O scan do gato Tá vendo que a sala De temperatura Fica lá Na parte de cima Só que tal a gente fazer Uma armadilha Eu sou bom com armadilhas Essa armadilha é complexa demais A gente tá trabalhando A gente tá trabalhando junto Ou não tá Definitivamente não Enquanto todo mundo Tiver distraído Salsicha Você e o Scooby Entrem lá Eu dou um biscoito Pra vocês Ó A gente vai meio que invadir Né No lugar de De deixar Com que aquela equipe Lá Interaja com o caso O que tá rolando É que meio que eles tão brigando Né São duas equipes De descoberta De De resolução De mistérios E ambas Estão querendo ser a A equipe Que vai desvendar o mistério Então uma meio que Não tá se dando muito bem Com a outra Isso é um vilão Né Pensei que não era Mas é Ó Aqui tem uma pista Ó São seis pistas Por sinal Nessa fase aqui Mais uma fase do jogo Mas gente Eu vou fazer o seguinte Eu vou Perdão Eu vou terminar o vídeo Por aqui gente Porque Já tá bem longo Basicamente já bateu 20 minutos de vídeo Então eu continuo A partir daqui Isso aqui virar uma série É claro Mas olha Gostei pra caramba do jogo O jogo é lindíssimo É muito bonito É um jogo que lida Com aquilo que é O padrão de Scooby Do Que são pistas Investigação Exploração de cenários Então tipo assim Tá bem bacana Olha só Achei uma passagem secreta Que me levou até aqui Mas tipo assim O jogo vale a pena O jogo interessantíssimo Do PSP Que eu não fazia nem ideia Que existia E bem bacana Sabe É isso aí gente Conto com o like de vocês Até o próximo vídeo Até a próxima série Aqui do canal E o cenário é enorme O cenário é enorme De grande Olha isso Sem nem pra onde Que eu tenho que ir O que eu tenho que fazer É doideira Tchau Tchau Obrigado.